o feijão cruzando nido passando o cavalo para ficar fácil depois só chega a terra no pé do feijão o feijão tão tudo já cruzando é só que já tá precisando de chuva meu agreste onde eu nasci ali abaixada não tem uma surda lá as terras tão precisando agora chuva para plantar os restantes hoje o sol tá quente aqui onde nasci aonde me criei foi para o sol mas a gente não esquece do lugar aonde nascemos casa de timeu casa de primo casa de irmão casa dos vizinhos um panorama do local casa dos meus vizinhos em que criamos junto o 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